E aí Olá cara, é muito engraçado É Eu jogo com meu filho Eu jogo com meu filho Eu vi os cara aqui Eu falei que bagulho Que tipo estranho Eu também achei uma merda Depende com o pessoal que tu joga né É divertido sim É legal Eu joguei bobinha Mas é legal, divertido Eu jogo com meu filho Defenda os objetivos Como é que tem muita gente jogando Se comunicando, aí já diz quem é o cara Aí a gente traga o jogo Menos um vagabundo Não Perdeu Ah Cesar Cheguei em você Que será Lançar minha galera Vai ficar atrás do bicho Já era Caralho Ah Ah Meu Deus Certo Eu dei uma pro telhado Axel Munição Tá Caralho Não acredito Me tranquei Parabéns Que deu Ah, puta mal, péssimo Spiderman. Onde está a defesa de ar? Caralho. Ah, não é possível, bigode. Bomba desarmada. Bomba plantada. Bomba plantada. Olha B, soldado. Caralho. 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 Vai ter nem a granada. Caralho. Foi nosso não, Fim. Dois aí, vem, dois aí. Ah, chamados. A planta A, B agora. Ah, estão aí sem ter um. Bora. Caralho, bravo. A chave dos vermos! A chave dos vermos! A chave dos vermos! A chave dos vermos! A não deu o pião! Ora, Red! Sai daí! Recarregando! O que é o bravo? Precisa sacar a mão! Vou pegar ele! A chave da chave! A chave da chave! Opa! Ai! Pode nem comentar! Ah, bigode de novo! Bomba plantada! Vai! Vamos perder! Ah, porra! Milhão te abatiu! Nossa senhora! Pau, cai em pouco de tudo esse problema! Não tem nada! Parece que não dá 100, não tá? Espera! Vamos avançar! Vai! Vai! Ai! Ah! Ele matou como? Meu Deus! Ah, Chamathus! Como é que tu não morreu nessa, cara? Puta que pariu! Tá difícil invadir, senhor! Chamathus, conta de verdade pra gente, Chamathus! Deu um lag na hora que eu entrei! Perdemos a! Ah, ah, ah! Ah, explodi as duas também! Vambora! Perdemos essa, mas ainda podemos virar! Malditos! Eu vou dar um... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Arrmo mesmo! Destruze o objetivo! Que pesado! Ah! Aaaaaah! Eu vou ser subendo, Chamathus! Ah! Malditos! Vão perder! Ah! Bomba plantada! Bora! Caralho, senhor! Espada me matou voando! Ah! Que risco! Ah, guerreiro! Só ficar em cima, guerreiro! Ah, guerreiro! Aposto! Ah! Não acredito! Ah! Puta! Vai desarmar o tiso lá! Foi de ralo, mais um! Foi de ralo, mais um! Bomba desarmada! Ai, caralho! Meu Deus! Pai, pai! Tranquilo! Achamos os vermes! Ao trabalho! Tiro horroroso! Vai! Ai! Ah, tinha caralho! Ai, f... Ele atira, hein? Não, não sei de onde! Não, não, não! Aqui eles falam na cima da gente, não! Não, 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 não! Derrida do corredeiro! Desenvolve a nossa posição! Segurando a! Bomba plantada! Boa! Caralho! Eu vi na G! Achei que a bomba tá espantada! Ai, não! Ah, porra! Ele tirou! Ah! Pegou? Porra, meu Deus! Quinta-feira que vem, desarme isso aqui! Bomba desarmada! Porra! Três minutos e quarenta e cinco! Ah, vale! Ah, chamados! Salve pela privada! Pegou na porra do dia afora! Ah, caramba! Calma! Ah! Que pariu! Que pariu! Ah! Que pariu! Ah! Que pariu! Atenção, Trapa! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Agora! Que pariu! É, tem que ver se não é! Bomba plantada! Tá direcionado o bagulho! Reforço chegando! Tá plantando o B, plantando o B! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Meu Deus! Cobertura! Caralho! Não conseguiu matar, mas que pariu! Segurando o A Tempo acabando Caralho, nada Ai, isso que é isso Falta, puta Ajuda, estamos em B Bomba plantada Acorda, tá difícil invadir, senhor Porra, sigo andando Ah, Spide Ah, logo, será a nossa Ai, é nosso, soldados Caiu mais um É, tudo só, vamos lá Vamos defender as duas agora Empate, amigos Mudando de lado Defenda os objetivos Algum tipo de mensagem cifrada Ah, não De jeito é, caiu Passar, tinha, passar Agora você vai fazer tudo Porra, Spide Da esquerda, Spide Ah, saco Ah, guerreiro no telhado Não, guerreiro, matou tudo do direito Tirei com o telhado, hein Lançando aí, do meio Bomba plantada Bomba plantada Bomba desarmada Oh, raia Oh, raia, essa jogada aqui deu um problema, ó Porque, ó A gente estava plantando, eu atirei e ele não morreu Eu, eu defusei E não defusou E ela continuou plantando E agora não tem a mala aqui, ó Pra defusar mais Deu pau, ó É, mas aqui é assim, é, automático Porque não tem objeto pra testar Só local Eu vou parar Faz tudo lá Ai, caralho Perito, não, não, não O prédio dos nossos paus Ai, caralho Ai, porra Tá plantando, 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 plantando Bomba plantada Porra Ai, caralho Olha bem, soldado Menos um vagabundo Ah, vamos Caralho Caralho Apareceu um Tadandar, viado Avançar Valdinho 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 Desarmada Valdinho Desarmada Bomba desarmada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Valdinho Valdinho Tadam Valdinho Tadam Tadam Valdinho Oh, B de GNU em time. Ah, mentira. Ah, de onde veio isso, cara? Puta. Ah, caramba. Puta que pariu. Ah, caramba. Puta que pariu. Puta que pariu. Abertura. Achamos os vermes. Ao trabalho. 2 milhão já batiu. Ah. Ah, boa chamada. Prepare-se aqui pra ajudar. Tempo acabando. Ah. Atenção, tropa. Milhante com um explosivo. Que pariu, porra. Amado, safado. Chega. Decarregando. Não. Tomara. Foi. Não. Tempo que eu tivesse com o... Ah. No. 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 Vamos lá, vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Tem em baixo, tem em cima Vai dar Menos um vagabundo Botando Oh, que tarde Tem uma pomba Nem bate, amigo Mati mais duas Pra faltar essa merda Nossa, o ar Tá nojento Oh, caralho O ar tá nojento Ah, nojento Estamos em B Cobertura Boa 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 Olha o Roger É, a gente não está pegando Ah, acho que a gente já perdeu Tem que segurar mesmo Ah Boa Malditos! Vão perder A agora! Polícia invadindo! Bomba desarmada! Ah não! Bomba plantada! Tem B soldado! Protejam! Bomba plantada! Ah, Maddy está desarmando A! Ah! Caraca! A gente perdeu o respaldo! Eles vão empatar! Achando os vermes! É o trabalho! A gente perdeu o respaldo! O time! Ah! Todo mundo invadindo! Ah! A gente perdeu o respaldo! Caralho! Na hora! Caralho! Ah meu Deus! Ae! Boa time! Sacanagem! Bom trabalho time! O jogo deu uma lança! Mudando de lado! Vamos segurar! Vamos segurar! Defeando os objetivos! Não! Caralho! Foi mal o guerreiro! Pulei na terra! Eu tomei 20 minutos! Vai pegar o A! Uma plantada! Consegui! 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 Ah tá lindo! Peguei! A gente tá passando! Até eu tô gerando ali em cima! Ah! Tá bom! Embarra esse B aí galera! Eu olhei! Toca na B time! Caralho! 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 Boa! Ah! Não vou desarrar uma B não! Não! Tô tentando! É! Beleza! Espais! Fica comigo! Vem aí deles agora! Vem aí deles agora! Avança a linha galera! Deixa eu pegar o A! N1! A! A! César! Telhado galera! Telhado! Ah! Tá próximo! Não! É! Eu vi o tiro passando mesmo! Corre! Ai! Tão chegando! Tão chegando! Ai! Estou com o Z! Estou com o Z! Puta matei! Armando o ar! Armando o ar! Armando o ar! Morreu! Watch! Ai! 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 Tô plantando! Morreu! Morreu! Ó o Red! Mata o Red! Caralho! Tô plantando! Porra! Todo mundo da defesa minha frente! Perdendo o ar! Caralho! Caralho! Merda de fogueteiro! O cara toma de tiro não? Caralho! Tá doendo! Chegou na bomba! Vai desarmar! Ai! Corri lá gente! Corri lá! Acabou você! Tá de corpo! Que pariu! Que pariu! Acharam o ar! Acharam o dos merda! Ficaram no direito! Turtil do Merda! Ah! Correda! Perdemos a! É! É assim que se faz! Vá! Escolher a estruz vai passar galera! Ganhar dá mais! Perdemos essa mas ainda podemos virar! Mudando de lado! Mudando de lado! Arma mesmo! Destruza o objetivo! Perdeu porra! Tem 3! Cesar! O que? No sul! Caralho! Ah, muito azar! Puta que pariu! Oh, caralho de azar! Certo amanhã! Olha aí! Olha aí! Olha ali na bandeira aí! Na bandeira não, na bomba! Na bandeira não, na bomba! Recarregando! É peito de bandeira! Terme morto! Olha lá, caralho! Puta que pariu! Puta que pariu! Isso não morre? Não! Ai não! Quase! Quase! Barra! Merda de fogueteiro! Dedorando a posição! Ó a B! Fila a direita! Ó a raio de trilhado vai pegar ali pro cima! Não! 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 Bomba plantada! Caralho! Não! 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 Segurando a! Ah! Bomba plantada! Vira o telhado! Vira o telhado! Que pariu! Ai! Fudeu! Precisamos armar uma! Estou recarregando! Caiu, Maju! Tô aqui pela janela, cara! É, tem que apertar! A gente vai pegar a casa da janela! A gente vai pegar a casa da janela! A gente vai pegar a casa da janela! A gente vai pegar a janela! Essa parte boa e não tem granada! Vai ter que subir! É, limpo! Que é nosso pessoal! Caiu, Maju! Ó time! Ai! Roja pelo meu lado! Tô direita roja! Ae! Chegando lá! Ae! Prêmios empatão! Beleza, time! Bracanagem! Bom dia! Que trabalho, time! Hehehe! Acho que eu não dei TK até agora! Será que é uma cirurgia? Ele me ajudou a atirar mais! Vai ver que tirou! Uma bola aí que causava TK no seu cérebro! Hehehe! Ele está curado! Hehehe! É mesmo! Tem que ir do AVE fazer TK não! Tava assistindo um filme hoje chamado Moço! Não sei se vocês já assistiram! O cara dá um TK! Eu lembrei do AVE! O cara tá atirando! O amigo entra na frente da linha dele! Dá um tiro bem nas costas! É! Eu vi! Eu vi! Aquela parte ele é do AVE! Joga a granada também na cara do outro! tomos aí como se você seguir! Tava na frente da linha! A AGURA. Tô na frente de веч**** Dustapadano!